Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícia. Esse é o nosso podcast semanal sobre política. Estou eu, Gerson Severo Dantas, Elias Pedrosa, com visual renovado, com cabelo, fez um bigodinho especial e vamos discutir a semana, não é isso Elias? Sem dúvida. Qual o seu destaque desta semana que passa? Vamos começar pelo Carlos Almeida aí que está... Sim, nosso vice-governador, aliás, no momento em que gravamos esse podcast, é o governador em exercício, uma vez que o titular foi para... Brasília e amanhã vai para São Paulo, chega a noite aqui na cidade e até a noite Carlos Almeida é o nosso governador em exercício. Exato. Então, na semana em que ele pediu para sair da Casa Civil, alegando estar nadando contra a maré, aliás, remando contra a galé, galé é um tipo de navio que existia no Império Romano, ele assume o governo. Será que tem ações fortes? Vai demitir alguém? Vamos esperar, né? Ele falou que existem pessoas maldosas, né? Quem sabe não demite esse povo, né? Então, até amanhã, no final da noite, teremos fortes emoções. Amanhã é que nós dizemos que nós gravamos na sexta-feira, até o sábado à noite. E aí, por que ele saiu? Bom, se comenta muito que é uma estratégia política, né? Não existe nada de briga que estão falando aí, né? Muita gente está pensando que o governador e o vice-governador tiveram uma briga feia, mas os corredores da sede do governo não se comenta isso. Se comenta uma estratégia política e ele realmente está voltado para essas questões da causa fundiária, né? Causa fundiária na qual ele já trabalhou como defensor público, né? Exatamente. Tanto que hoje ele teve uma reunião com o Ricardo Francisco, né? Que ele é secretário de Cidades e Territórios aqui do Manaus. Teve reunido com ele justamente debatendo sobre essa questão das causas fundiárias e outros assuntos relacionados. Quero lembrar que as causas fundiárias em Manaus eram tratadas pela Defensoria na área dos direitos de fuso, cujo titulado dessa área da Defensoria era o Carlos Alberto Almeida. Não por acaso, por exemplo, ele negociou intervenções em várias invasões nos últimos anos aqui e principalmente negociou na linha de frente a desocupação do Rio de Janeiro. Então é um canal de votos possíveis ali muito grande. E ele ficou muito conhecido na cidade por essa questão, né? A questão das invasões sempre estava à frente lá, né? Defendendo o povo, né? O tal dos direitos de fuso. Mas eu queria fazer aqui um histórico dessa passagem do Carlos Almeida pelo governo um pouco diferente, porque o que eu levantei com as minhas fontes é que havia tensões dentro do governo. Tensões que começaram quando? No réveillon do ano passado. No réveillon do ano passado ou no réveillon desse? Porque é na meia-noite que se dá, né? Na meia-noite... Foi nesse período. Na meia-noite de 2019 para 2020. Ninguém nem pensava em Covid-19, em coronavírus. Carlos Almeida empreendeu uma briga muito grave com um deputado aliado. E desde então, e esse deputado é o deputado Josué Neto, que é o presidente da Assembleia, desde então desandou a relação dele, do Josué Neto com o governo. Josué Neto me falou pessoalmente que ele adora, gosta muito de Wilson Lima, mas que o Carlos Almeida era uma pedra no sapato. Uma pedra no sapato. A gente pode dizer que a briga ocorreu no primeiro dia desse ano, então, né? Exato. Na virada. E eu ouvi falar que foi no réveillon da casa de Carlos Almeida, né? Exatamente. Fiquei sabendo também que o Josué foi retirado da festa pelo braço de lá. Foi uma situação muito constrangedora. Foi intenso, né? A nossa fonte afirmou, veiamente, que isso aconteceu e foi daí que surgiu essa faísca entre o governo e a Assembleia Legislativa. Mas fora isso, essa disputa que ele assolou, como se falava antigamente, com o presidente da Assembleia Legislativa, que tem o poder na mão, né? As relações já eram um pouco mais tensas por causa da família. Quero lembrar que lá, na virada de 2018 para 2019, a mãe do vice-governador, ela deu uma longa entrevista para um órgão de imprensa aqui, criticando gravemente o grupo empresarial para o qual trabalhava o governador Wilson Lima, à época. E aquilo repercutiu muito mal nos bastidores do governo recém-iniciado. Mais para frente, ali por volta de maio, o pai dele, que é conselheiro do Ministério Público de Contas, que também se chama Carlos Almeida, ele revelou, tomou o depoimento daquele empresário Dantas, da Dantas Transportes, no qual ele acusava os deputados de ganhar um mensalinho a partir da Seduc, que era dirigida pelo Luiz Castro. Isso. Ato contínuo. E interessante, né, Jéssica, no meio político, o que se diz é que esse ato do pai do vice-governador foi feito com a intenção de derrubar realmente o Luiz Castro, né? Que estava bem posicionado nas pesquisas aí na Prefeitura de Manaus. E acabou derrubando. E acabou derrubando. Acabou sendo substituído pelo Vicente Nogueira, à época, que o Vicente Nogueira também já saiu agora em janeiro. Mas vamos virar essa página, porque a semana é nova. O que temos mais aí na sua listinha? Vamos lá, vamos falar do Felipe Souza, né, ficou bastante conhecido por ameaçar que é retirar a assinatura dele lá da CPI da Saúde, né? Ele depois deu uma entrevista dizendo que não foi bem isso, né? É o deputado Porcina, né? Foi, fingiu que foi, mas não foi. Mas não foi, é. É legal que a Assembleia está animada nessas sessões virtuais. Semana passada teve a questão da Maria do Bairro, que foi entre o Wilker Barreto e a Joana Dark e a Alessandra Campillo. Agora, esse posicionamento do Felipe Souza, sai, não sai, acabou o fundo. Acabou ficando lá e o Josué deu um prazo, né, para se formar lá, os líderes, né, apresentar seus membros e a gente está na guarda aí desses nomes, né? Agora o Elias, que é uma pessoa muito ligada com tecnologia, ele tem um furo, furo de reportagem, como se diz no jargão aqui, ligado à tecnologia das sessões virtuais. É, o Josué perdeu totalmente o controle das sessões, né? Que a companhia viu que ele estava descontrolado da situação ali, né? Todo mundo falava o que queria. Tirava o fone do ouvido. Tirava o fone do ouvido. Parecia uma feira. Então, o que o deputado fez? Mudou o aplicativo que ele fazia a transmissão lá das sessões. Agora o deputado tem o controle de casa e ele pode desligar de casa o deputado que estiver falando. Encerrou o tempo e desliga. Ou seja, na tecnologia, na base do aplicativo, ele retomou o controle. Exatamente. Porque ele estava perdendo de 2x0, né? A Alessandra e a Jornada que estavam... E a Alessandra se posicionou sobre isso, chamou ele de ditador e mau caráter, né? A Alessandra realmente está pegando pesado. E teve uma briguinha ali. A Terezinha, sobrou um tempo dela cinco minutos. Ela concedeu para a Alessandra e ele disse que não ia dar o tempo para a Alessandra. Cortou no aplicativo. Cortou no aplicativo. Fazendo juiz a fama de presidente, então bora lá. Agora, Jess, isso é uma vergonha desses deputados, né? Tem que focar no assunto e não virar uma feira ali a casa do povo, né? É, e afinal é um momento tão dramático para nós, a questão da pandemia. Nós, essa semana, ultrapassamos a marca de mil mortos no Amazonas e mil mortos por dia no Brasil. Exatamente. Ou seja, eles deviam estar focados para ajudar o governo, seja lá qual for, para a gente resolver esse problema. Se houver aqueles problemas, nós já discutimos na semana passada, é que os órgãos de controle são... E agora está bem pior porque a situação está se revertendo e está indo para o interior, né? Existe a questão da logística ali. A UTI aérea, a gente tem quatro UTI aérea só em operação. Imagina se a gente tem um pico no interior, como é que a gente vai fazer nessa situação? Os deputados deveriam estar observando isso, não causando intriga ali, brigando por besteira, né? E, aliás, a propósito disso, o nosso portal Norte de Notícias deu como destaque ontem uma pesquisa que mostra que 1 milhão e 400 mil amazonenses estão distantes a uma unidade básica de saúde de quatro horas de viagem. Uma unidade especializada para o atendimento da Covid, que vai precisar de UTI, atendimento clínico, é muito mais longe. Então, se o coronavírus chegar no interior com a força que ele demonstrou ter aqui em Manaus, nós teremos problemas gravíssimos. Exatamente. Vamos mudar um pouquinho? Vamos. Vamos para o congresso? Sim, o congresso foi animado também. E será que o celular do presidente do seu filho vai ser apreendido? Decisão dessa sexta-feira, o Celso de Mello indica ao Augusto Ares se ele quer... Na verdade, jogou na mão do Augusto Ares, né? Essa decisão é sua. Essa bronca é sua. O Augusto Ares, como é muito ligado ao presidente, é capaz de não estar. Mas a decisão mais importante dele, desta sexta-feira, quando gravamos esse vídeo, é qual? Divulgar o vídeo da reunião, né? O que ele decidiu? Ele decidiu divulgar o vídeo da reunião, mas decidiu tirar dois, três. Deixos que o presidente fala da China e do Uruguai, né? Ele decidiu tirar esse trecho que pode causar alguma... Constrangimento diplomático. Exatamente. Então, vejam bem. Quando vocês estiverem assistindo esse podcast amanhã, na manhã de sábado, o burburinho vai estar grande aí com as declarações dos ministros, que foram declarações de muito mau gosto sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas questões que foram retiradas, francamente, elas batem com o Uruguai, que é um país dirigido por um governo de esquerda, e com a China, que é o nosso principal parceiro comercial. E, Gesso, agora uma dúvida. Será que ele disse PF ou o Ministro Federal mesmo? A gente vai tirar essa dúvida agora. Eu acho que o PF significa prato feio. É o povo que confundiu, né? Ah, na esquerda, o pessoal da esquerda sabe que ele não vale nada, né? O pessoal da esquerda. Falando em esquerda... Eles estão falando que é Paulo Freire, PF. Aí é demais, né? Falando em esquerda, o presidente Lula fez uma declaração bem feliz essa semana, né? Repercutiu bastante, né? Não sei se foi o contexto que ele usou ali, mas o que você achou daquela declaração? Foi uma declaração péssima. Sob nenhuma justificativa poderia ter falado que, graças a Deus, a natureza criou o Covid para a gente descobrir que o Estado é importante. A gente sabe que o Estado é importante. Então, uma péssima declaração repercutiu muito mal e ele teve que pedir desculpas. Pelo menos pede desculpas, né? Exatamente. Mas usa um subterfúgio. Aqueles que se sentirem ofendidos, desculpa. Isso é feio, né, Lula? Foi demais. Mais alguma coisa para você? Semana que vem. Acho que semana que vem vamos acompanhar essa questão do impeachment do governador que ainda está naquela burocracia da Assembleia Legislativa. E essa questão do vídeo e o impeachment do presidente também, né? A minha aposta para a semana está no Tribunal de Contas do Estado. Eu já ouvi de algumas fontes lá que eles vão apertar a fiscalização em dois aspectos. Há um decreto publicado pelo governo Bolsonaro, aliás, é um projeto de lei que ele encaminhou ao Congresso, já aprovou na Câmara, que muda a lei das licitações, que permite, nesse momento de pandemia, de calar a mulher em público, que vai até o dia 31 de dezembro, compras com pagamento antecipado e outras facilidades, né? E o TCE diz que vai ficar em cima desse tipo de negócio que o governo do Estado e os governos municipais irão fazer, porque isso aí abre para todo tipo de onda. Nessa semana aí, nessa próxima semana também, a secretária da Suzano vai ter que ir lá e se explicar, né? Eles já concluíram o relatório daquela questão dos respiradores lá da loja de vinho e ela vai ter que ir lá, já enviaram para ela e ela agora vai ter que se explicar lá para o TCE sobre esse assunto. E esse é outro ponto que o TCE, minhas fontes no TCE, dizem que eles vão ter muita atenção. Sabe por quê? É porque várias empresas que estão contratando com os governos do Estado e os governos municipais, elas têm na sua lista de atividades 100 tipos de atividade diferentes. Então... É o KINAI, né? É o tal do KINAI. O cara, o principal negócio dele é prover materiais de escritório, mas ele está fazendo obras de construção civil, porque essa obra de construção civil é uma atividade secundária dele. Tem gente usando até essa questão do KINAI para praticar outro tipo de regularidade, né? Tem gente que, nessa semana, uma loja foi fechada de maquiagem e ela estava vendendo alimentos, arroz, feijão, para poder se caracterizar de serviço essencial. Foi fechada. O velho da Havan está usando isso aí. Está usando isso também. O velho começou a vender feijão e arroz que é para poder abrir a loja da Havan. Serviço essencial. Que safado. Que prazer, né? É isso aí, pessoal. Passou rápido aqui o nosso podcast de política. Eu, Elias Pedrosa, desejamos uma boa semana a todos. Até lá. Até a próxima. Até a próxima. E fique de olho, Portal Norte de Notícias, o melhor.